Bandidos assaltam e fazem reféns em loja de celulares em passos. A câmera de segurança do estabelecimento que fica na Avenida Arouca registrou as imagens com áudio desse roubo. Dois bandidos, um deles armado com um revólver, foram até ali o local e renderam as vítimas. Os assaltantes amordaçaram um homem e uma mulher e os colocaram dentro de um banheiro. Ainda de acordo com a PM, a dupla levou 40 celulares dois carregadores e dois cabos. A PM foi acionada e rapidamente conseguiu prender um rapaz de 23 anos que foi aí conduzido à delegacia.